A mão do exército é mais amiga de uns do que de outros. Viúvas e órfãos de generais recebem bilhões de reais todo ano. E por uma mágica burocrática, alguns desses oficiais nem precisaram morrer para deixar pensões para os seus herdeiros. O Brasil tem tanto generais na ativa quanto o exército dos Estados Unidos. São 175. Mas um general brasileiro comanda, em média, quase a metade de soldados que um general americano. Ou seja, proporcionalmente ao tamanho da tropa, há mais generais brasileiros do que no exército mais poderoso do mundo. O problema de haver tantos oficiais é o efeito cascata. Para cada general da ativa, há 24 generais aposentados ou na reserva. E não para aí. Além desses generais de pijama, há mais de 8 mil herdeiras de generais que já morreram e que recebem o soldo dos pais e dos maridos há 12, 13 anos. É como se um general da ativa valesse por 72 generais. O governo gasta muito, mas muito mais com generais inativos e seus herdeiros do que com generais que vestem farda todo dia. As aposentadorias e pensões dos 13 mil generais de pijama, filhas e viúvas de generais mortos custaram 3 bilhões e 675 milhões de reais em 2022. Ou seja, 40 vezes mais do que o custo dos generais da ativa. Além de se perpetuarem por gerações, os privilégios são muito concentrados no topo da carreira militar. O valor que o governo gasta para remunerar 13 mil generais e seus herdeiros é praticamente igual ao que o governo paga a 90 mil soldados e cabos. Além de ganharem muito menos, há poucas herdeiras que recebem pensão dessas patentes. A maior parte do dinheiro pago a pensões militares vem do seu, do meu e do nosso. E é como se gasta o dinheiro do tesouro que se revelam as prioridades de uma sociedade. Em 2022, o governo federal gastou quase três vezes mais com herdeiros de militares do que com médicos. Nos últimos quatro anos, o governo gastou 94 bilhões de reais para pagar as pensões de 235 mil herdeiras e herdeiros de militares. Esse valor teria sido suficiente para pagar a Bolsa Família a quase 3 milhões de novas famílias e pelo mesmo período, ou seja, teria um alcance 13 vezes maior. As pensões militares começaram a ser pagas em 1939 aos sobreviventes da Guerra do Paraguai e suas viúvas. Pouco depois, as filhas começaram a herdar as pensões das mães que morriam. Em 2001, o governo finalmente cortou o benefício, mas só para quem entrou nas Forças Armadas a partir daquele ano. Por isso, o Ministério da Defesa estima que vamos pagar essa conta até 2096. Isso se o Brasil não entrar em nenhuma guerra. Até lá.